As mulheres produtoras rurais são destaque na Feira Nacional da Agricultura Familiar e Reforma Agrária. Representam 53% dos 650 expositores no evento. E hoje, no segundo dia de debates, elas foram tema do Diálogos Brasil Rural. A reportagem é de Daniela Almeida. Neste estande da feira, são mulheres agricultoras rurais. Enquanto elas vendem os produtos, o restante da equipe ficou em Pernambuco para continuar a produção que gera a renda. A gente trabalha também esse lado de companheirismo. As que não podem participar, a gente vem trazendo o produto daquela que ficou lá na sua região. Elaine faz parte do grupo. Para ela, trabalhar em uma rede de mulheres ajudou a enfrentar fases difíceis da vida, como o divórcio. Tenho quatro filhos e quando eu me separei eu fiquei meio perdida. Acho que como toda mulher, não sabe o que vai fazer. E aí eu me dediquei ao meu trabalho, que é trabalhar com tecido, com costura. E algumas mulheres dizem assim, não dá para você sobreviver de artesanato. Mas eu sempre digo, eu digo com muito orgulho, eu sobrevivo. A participação das mulheres na economia do campo tem crescido graças à garantia de direitos, com programas de inclusão produtiva, como a assistência técnica, o crédito rural, a titulação da terra e o apoio à gestão e comercialização de produtos. Nós só vamos construir uma sociedade efetivamente democrática e que trabalhe o conceito de igualdade se de fato as mulheres tiverem direito às políticas públicas e puderem ter a sua inclusão social, a sua inclusão produtiva. Então, fruto disso, o Ministério do Desenvolvimento Agrário tem um conjunto de políticas que visem ações afirmativas para as mulheres do nosso Brasil rural. Ações que chegaram a Maria Pereira. A vida ficou mais doce depois que ela passou a fazer parte do programa Territórios da Cidadania. Maria recebeu uma máquina para facilitar a produção de geleias e goiabada. Através do Território da Cidadania, nós conseguimos recursos para adquirir outra, se for fazer maior, porque hoje usamos só 3% da goiaba. Aí, a partir desses novos tempos, sim, usaremos 100%. As políticas públicas também beneficiaram esse grupo de mulheres do Rio Grande do Sul, que fabrica peças de escamas de peixe e redes de pesca. Os produtos chamaram a atenção da ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Eu vi aqui na quarta-feira, na abertura, voltei, porque não comprei tudo o que eu queria. Tem coisas maravilhosas, além de serem coisas belíssimas, bem feitas, criativas. Mas a gente sabe que foi feita pela agricultura familiar, pelas mulheres trabalhadoras. Então, tem um valor a mais, que é esse valor do preço justo de fortalecer a agricultura familiar e fortalecer o nosso povo. E hoje, na Feira Nacional da Agricultura Familiar e Reforma Agrária, o dia foi dedicado às mulheres. Na Arena Diálogos Brasil Rural, o público debateu o Brasil feito por elas e comemorou os avanços. As mulheres têm avançado bastante, mas nós temos ainda muito desafio numa perspectiva de um país que é capitalista, que é patriarcal e que nesse ambiente a gente tem forçado muitas conquistas e dialogado muito sobre elas.